Vitória na partida de ida da Copa do Rei na segunda fase, foi só 1x0 pra cima do fraquíssimo Tenerife. Após os dois vices na sequência, o time do Barcelona tá tentando se encontrar nos campeonatos, venceu o City na segunda fase da Champions, na fase de grupo, segundo jogo. Mas, cara, ainda não convenceu aquele futebol que levou o time ao status de superpotência. Apesar desse início meio estranho, o Perebinha, mano, tá mais do que felizão da vida. Ele foi eleito o Bola de Ouro pela segunda vez na sua carreira após sete anos. E agora promete sim conquistar o título de melhor jogador do mundo, que vai ser anunciado em breve. Apesar do 1x0, a gente jogou de novo o 1x0 pra cima do Tenerife novamente, mano. Tá uma angústia, mas vamos lá pro terceiro jogo da Champions. Ligados no canal Geração Gamer, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pericão, que ainda não decidiu o seu futuro, se só vai essa temporada, se vai jogar muito mais. Tem a Copa do Mundo em 2030, ao final dessa temporada já, mano. Tá no pique do moleque doido. Continue comentando e dando a opinião de vocês sobre a vida do Pereba, já que a gente tem até o Perebinha Júnior tentando jogar seu melhor futebol aí no FIFA 22. Detona no like, se inscreve, ativa o sininho, me siga no Instagram e seja membro do canal entrando no nosso grupo secreto do WhatsApp. Tô passando, é o Ansu Fati, cara. Toque de primeira do João Gomes. Perebinha, chegou pra dentro, tentou. Passe ali, passou na boa pro Ansu, bati pro gol. Vamos de escanteio. O Perebinha já tá muito cansado. Mas domina essa, solta a pancada. Ela vai por cima do gol. Vamos de novo. Só manda, pai. Mandou por cima, manda por baixo. Opa, o Pereba desarmou. Guardou. Gol do Barcelona. Um avestruz que não boa. Esse é o Pericão na comemoração. Ele recebeu a bola que foi quadrada, mas o zagueiro foi redondo pra gente. Deu a bola de graça ali e o Pereba manda lá dentro. Pericão aparece. Vamos lá de tabela. Um, dois, João. João Gomes, Ansu Fati, Pereba de novo. Guardou. Gol do Barcelona. Um segundo. O time tá começando a engrenar no campeonato. E é pra cima do Hertha Berlin. Quem sabe da série tá ligado o que aconteceu ultimamente aí, mano. Troca de passes. Perebinha tocou ali e levou vantagem no lance. Bola tá com o Davi Silva. Perebinha aparece mais. Davi tocou errado. Aí, quadrado. Manda essa. Vamos, Pericão. Ui, papai. Que chapelaço pra bater. Foi travado. Falta nele. Uma lambreta. Não, não foi lambreta. Foi um chapéu de costas. Acabou com camisa 18. O juizão tá parando o lance e pediu calma. Fala, mano, acontece, acontece. Você pode ser humilhado sempre. Mas o 18 fez a falta. Quem tomou o chapéu foi o 33, mano. Pericão. Saiu da marcação. Já deu boa. Bola pro Dembélé. Jogando na ponta direita. Cruzamento. Pereba manda pra área. Temos bola pra cruzar na área também. Perebinha dominando. Já abrindo o jogo pro Dembélé. Cruzou. É o último lance da partida. Ansu Fati em cima da marcação. Dembélé brigou. Ganhou. Voltou. Afastou. E terminou o jogo. Dois do Perebo. Melhor em campo. Vencemos a segunda na fase de grupos da Champions. Rumo ao bi pro Barça e ao tricampeonato seguido na carreira do Pericles. O City segue com zero pontos. Inacreditável. Um dos candidatos ao título tá praticamente fora da fase de grupos. Na La Liga a gente vai simulando o Pereba. A gente só vai jogar, mano, quando tiver confrontos difíceis como foi contra o Atlético de Madrid. Vamos lá então. O jogo da La Liga. Agora contra o Sevilla que sempre foi um adversário carrasco aí na carreira do Pereba. Cavara uma falta venenosa em Papu Gomes. O argentino bate bem nela. Tentou cruzamento. Acertou a cara do companheiro. Protege ali. Já vai só no corpo. Não deixa o cara tomar a frente. Vai, vai. Pereba limpou na moral. Bateu no canto. Ele tá ficando bom até pra fazer pivô e proteger bola também. Vamos lá. Recebe mais uma. Aí, Pericão. Tenta o giro. Opa. Quase. Um detalhe ali. A gente sofreu o pênalti. Ou passava a bola. Vai lá, irmão. Vai lá, irmão. Lança ela pro papai. É bola no Pericão. Ele chegou. Ele vem disparando linha de fundo. Olhou pra trás. Tocou. É gol. Não. Incrível. Tirou. Vai. Volta. Pereba. A bola já tinha saído. Inacreditável esse lance. Olha como o zagueiro do Sevilla tirou o gol do Ansufati. Bateu ele. Foi com a perna. Tirou. E na sobra quase que a gente pega pra fazer. Contra-ataque, bebê. Solta a bola lá pra correr, mano. Deixa essa marcação do Sevilla no chão. Vai. Mete bola. Mete bola. E vem. Do jeito que o Pereba gosta pra proteger. Marcação tá ali em cima. Vamos pra cima. Vai. Ui. Papai. Passou maneiro demais. Voltou bola. É pra bater. Bate pro gol. Devolve então. Pereba em cima. Olha o gol. Olha o gol. Olha o gol. Olha o gol. É gol do Barcelona. Perebinha pulsado pra cima do Camisa 6. Chamou ele pra dançar. Ficou na saudade. Seguiu o lance. Bateu em cima da marcação. E ela encobre o goleiro. Aparece o Pereba. Pede essa. Isso o Perecão. Isso o Perecão. Chama pra dançar. Ui. 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 Que isso o bebê. Que isso o bebê. Vai o Pereba. Chuta aí pro gol. Não canta o Neto. Defende. Quase um segundo. Quebrou a coluna daquele marcador ali. Só no quadrado em X. Vamos ver qual é dessa bola. Pereba tenta sair da marcação. Vai, 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 vai. Que é tua. Pereba sobe. O Camisa 6. Volta de novo. Bate em cima. Mais um escanteio. Vai deixar cobrar mais um. Vai acabar a partida. Mais uma decidida pelo Perecão. E mais uma vez aí. O melhor em campo. Último episódio. Bem abaixo. Nesse a gente tá evoluindo. E o time já sobe pra segundo na La Liga. Outra partida do Campeonato Espanhol. 2x0 no Granada. A gente tá jogando com o Pereba. Mas no Simulation. Com times assim menores. Champions League. Quarta rodada. Novamente contra o Hertha. Vamos ganhar de novo dos caras. Pra pagar, né. O título deles pra cima da gente. Na Supercopa da Europa. Já vem o Pericão. Pede ela. Recebe o moleque. Vai, vai. Nossa. A gente não tá no gás. O Pereba tá jogando muitos jogos. A resistência dele tá no mínimo. Levanta a bola. A gente tá muito cansado. Se ele não for poupado. É um jogo ali. Ele vai se lesionar. Levanta o Pereba. Levanta aqui. Tá com o Barça. Bola pra ele. No desvio. A bola ia lá na lateral. A gente deu. Foi sorte. E o escanteio cobrado. Muito fechado. O goleirão saiu socando. Bola no João Gomes. Aí o João mete ela pro Pereba. Fez uma gracinha. Tentou. Chapéu. Nossa, mano. Se conseguisse. Se a gente desse esse chapéu, ia ser o mais lindo da série de todos que já demos. Ó, o Pereba vai mandar ela pro gol, hein. Vamos soltar a pancada. Vem, Perebinha. Bateu. O goleiro encaixa. Herta Berlim ficou próximo de abrir o placar nessa jogada, hein. Teve muito espaço. Vem, Dembélé. Esticou. Vai, Pereba. Vai, Pereba. Nossa. Não encaixou o drible. Mas ele tomou a bola. Tocou pra área. Perdeu o trincão. Falta perigosa pro Herta Berlim. Defendeu o Ter Stegen. Vai acabando o primeiro tempo. Dá mais um ataque pra gente. Não, ele não deu. Nossa, que bola pro trincão, hein. Que bola. Devolveu no Pereba. Melhor ainda. Perebinha. Que isso? Que isso, Pereba. Gol do Barcelona. Pó para, pó para. Ele não brinca. Ele humilha os adversários. O trincão tocou. Todo mundo achou que a gente ia bater. Deu um corte seco. Quebrou a coluna do 25. Capitão do Herta. É mais um do Pereba. Decisivo é pouco pra esse camisa 10. Humilha que eu quero ver. Bota lá dentro o Pereba. Vamos que tem mais jogo. Aí, Perebinha atirando. Um lançamento espetacular. Vem bola pro Ansufati. O cruzamento não foi bom. Vai terminar a partida. Mais uma vitória. Agora a gente consegue a classificação. Já muito antecipados. Estamos garantidos aí na fase de oitavas da Champions League. Agora, mano, é só descansar nos dois próximos jogos. Perebinha de novo classificando o Barcelona. E o City realmente, mano, tá passando uma vergonha bizonha. Zero pontos. Eles não empataram nem venceram de ninguém. Literalmente ninguém. Vamos ver se eles dão um descanso aí pro Pereba. 1 a 0 pra cima do Betis. Seguimos a um ponto do surpreendente espanhol. E agora pra fechar, adivinha contra quem, hein? Perebinha versus Vini. Malvadeza novamente. Depois de sermos vice pra eles na Supercopa da Espanha. É hora de dar o troco e assumir essa liderança da La Liga. Um detalhe que jogando aqui no Camp Nou, a gente pode afundar o Real Madrid. Eles já não estão bem classificados. Com uma derrota dessa, eles despencam na tabela. Vai lá, Perebinha. É hora de jogar e muito, mano. Real Madrid já responde. Olha o Ricardo Oliveira dominando, batendo pro gol. E o Ter Stegen espalmando. Anso Fati desarma, tá no mano a mano. Ele e o Pereba. Bola pro Pericão. Vai, Pericão. Vai, Pericão. Vai, Pericão. Gol, gol. Barcelona é no Periclês. Vereira da Silva. Anso Fati e ele. Essa dupla é mais do que irmãos gêmeos. Ficaram sozinhos. O Periclês deu uma penteada estilo futsal ainda. E tocou ela lá no cantinho. Tem mais uma marcação. Ele espera. Vamos ver quem passa, mano. Demoraram passar ali. Quase que a gente perde essa posse de bola. Tem que acompanhar Anso Fati. Bola do Ramon pro Pereba. Bateu pro gol. Gol, gol. Gol, gol. Barcelona. Segura o homem. Segura o homem, mano. Perebinha tá indiabrado. Tá impossível. Ele contra o Real Madrid. Tá querendo vingança a qualquer custo. Mete o segundo gol. Contra-ataque bebê. Contra-ataque bebê. Dois contra dois. Olha o Periclês. Já mete bola pro Trincão. Deixou ele na cara do gol. É pra fazer o terceiro. Perdeu. Camisa 22. Opa. Recupera. Aí vem, mano. Aí vem. Parou a bola. Ameaçou o chute. Rolou pro Trincão. Cortou. Ah, que isso. E o contra-ataque é todo nosso. Vai, mano. Eu pedi. Eu fui fominha. Mas o Ansu Fati bateu. Virou passeio no Camp Nou. 3x0 pra cima do Real Madrid. Termina mais um show do Pereba. Que atuação nesse episódio. Pra se redimir muito, cara. No último episódio, onde a gente não rendeu tanto. O time também não jogou muito bem. Com esses 3x0, a gente conseguiu liderar agora o grupo não, né, mano. A La Liga. O Espanhol perdeu. A gente passou e afundamos o Real Madrid. Incrível, mano. O Real Madrid é o décimo colocado. A gente já quase coloca ele na zona do rebaixamento desse jeito. É pra humilhar mesmo, mano. Pra dar moral. Vamos que vamos. Em breve vai ser anunciado aí o prêmio de melhor jogador do mundo. A gente tá na expectativa. Aproveita e confira um dos vídeos que estão aparecendo aí na sua tela. Tenho certeza que vocês vão curtir. Tamo junto. E até a próxima.